Vambora rapaziada, mais um dia de bagulho do hoje, o mais brabo todo dia, às 10 fazendo a alegria da manhã. Não é Mateuzinho, não é pegadinha não, mano, é de janeiro a janeiro a partir das 10 da manhã, não tem pegadinha, né? É isso aí mesmo, filho. Já vou mandar um fiddle da massa, turminado aqui. Marquinho fiddle sup, tá viável? Facadinha eu não faço não, mano, mas se você quiser tentar fazer, lança brabo. Mas eu não faço, mano, fiddle sup, acho bem... é meio paia, mano, recomendo não. O que achou do Jux na pen? Insano, mano. Surreal, pegou todo mundo de surpresa isso aí, né, véi? Se flechar do sub... Ah não, podrão! Mas eu só vi a cabecinha, velho. Já flashei, podrão. Valeu, podrão, lol aí, cabeça de mamão, já fez nós flashar nível 1 aqui pra ele escorregar o Prime. Mas eu acho que ninguém viu, tá tudo certo, jazinho, flash e volta. Bom dia, Marquinho, você tá cheiroso demais hoje? Como é que você sabe, meu tião? Se você nem cheirou, mano. Ó, deixa eu ver os caras aqui, família. Tive que flashar aqui, mano. Mas já já volta, tá safe. Relaxa que os caras do outro time não sabem o que a gente falar show, não, mano. Tá safe. Peraí, mano, deixa eu já me estabilizar aqui, né? Ai, meu Deus, vai resetar a galinha. Pronto, achou o pixel exato, ó. O pixel exato claramente do ladinho dessa árvore aqui, ó. Tipo uma arvorezinha de Natal, né, sem enfeite. Nem pensei nas lane pra startar, confesso. Eu só startei, literalmente. Mas vamos nessa, né? Nossa, é o Sleaze, essa Camilla... Essa Camille, galera? É sério que é o Sleaze de Camille aqui? Alguém sabe confirmar pra nós? Sim, é ele mesmo? Tá streamando? Pode crer. Vamos lá matar aquele cabeça de pique, então. Já sei onde que eu vou dar o primeiro gank. Aliás, vai ser extracional, né? Às vezes eu posso até ir mid agora, ó. Vamos ver. Ó, o galho tá subindo. Não, voltou. Eu vou gankar mid não, mano. Porque a chance da Líria dar um counter gank aqui é gigante, tá ligado? Os dois e dois, esse pai é deles, né? Salve, Marquinhos. Qual produto você usa no cabelo me indica? Tirelis, lavei meu cabelo hoje com um champuzinho. Que a gente apelidou ele de moranguinho. Lá na Shopee. Tem a lojinha da minha mãe, ela é revendedora, né? Da Avon, da Eldora. Aí, se você quiser olhar aí, ó. A Isadora até mandou aí, ó. Shopee.com.br barra Luciana MMM. Se quiser lançar a braba lá, fica à vontade. Aí, o cara vai bater no pistouro? Não sei cadê a Líria, hein, mano. Só falar, né? A chama. Descobrimos. Tá, ele tem pressão mid? Tem. Ele tem pressão top? Talvez também. Mano, dá pra comprar isso, velho. Não dá não? Não, não, não. Never mind. Pô, gostaria de comprar ali um aronguejo com a Líria, mas não precisa, tá ligado? Literalmente não precisa. Ó, a Líria vai querer pegar os dois aronguejos. Essa aqui ela não pode, não. Aliás, ela até pode, né? Mas eu acho que eu tento fazer uma graça aqui. Será que ela tem visão minha? Combo CC aí, filhão. É, amiguinho. Acho que você não podia fazer isso, né? E a gente já tava ligado que você não podia. Ó, meu flash vai voltar na hora pra matar esse bobo aqui. Pegou? Ah, vocês precisaram do meu flash? Não, rapaz. E aí, precisaram do meu flash? Acho que não, mas assim... O flash voltou, nós já usou, entendeu? Lembra que nós flashou nível 1 pro Prime Zão do Podrão aí? Aí como? Já voltou na hora aqui e nós já usou de novo também. Não tem problema não. O que é isso? O nerf do Fiddle vai machucar demais o campeão? Tá safe? Ô, Ronigod. Eu não sei direito qual que vai ser o nerf do Fiddle, né? Mas parece que vai ser CDR no W, né? Eu preciso saber quanto CDR é, mano. Pra pensar um pouco se vai interferir ou não. Mas como é CDR, mano, pode interferir pouco, né? Se não interferir no dano, tá tranquilo. Se o dano tiver o mesmo, tá safe, tá ligado? Agora se a Rita nerfar muito o dano, dá uma pegada. Aumenta em 1 segundo o W. 1 segundo o W? Se for 1 segundo o W, tá de boa, mano. 1 segundo o W tá safe, velho. Se eu deslizar o E, tá morto, velho. Nossa, pê, mira do céu. Pra cá, pai. Ai, o bom R do Sleaze, cara. Mas ele morre igual. Caraca, eu ia dar o free no Sleaze com 1 E. Ele ultou na hora, vocês viram? Ai, morreu igual. Foda-se. Ó, o Shenzão, bot lane. Beleza. Ai, se desse tempo do Shenzão brotar lá, hein, mano? Close. Vai, filhão. Vai, filhão. Agora, 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 filhão. Ameita ele. Faz ele da Shintu. Nossa, ele não viu eu. Será que tem dano? Vamos descobrir. É seu, Korkon. Dá um jeito de completar aí. Acerta os mísseis. Vai passar por aqui não, Lucian. Engraçado que essa Líria não me invadiu nenhuma vez, né? Por que que a Líria não me invadiu, mano? O cara tá trolando. Ele tem que me punir, mano. Tá me deixando free no jogo, né? Será que tem um Ard aqui? Alguém tem Pink? Aqui, tira, tira. Só tira, só tira, só tira. Só tira a Pink, velho. Que eu faço a boa. Ó, se esses caras tirarem a Pink, eu lanço a Braba, mano. Se liga, rapaziada. Meu flash já tá voltando, hein? Pode jutar, filhão. Só matar a Yasu. Eu tanco mais um hit e saio fora. É o que eu posso. Sai fora, Yasuzão. Nice. Yasuzão saiu. Tanquei o máximo que dava. Não sei cadê a Líria. Eu vou startar esse drag pra ver se o drag dá slow no Lucian. Ó, se liga. Será que o drag deu slow no Lucian? Deu um pouquinho que ele tá sem HP. Foda-se. Mata essa praga aí, mano. Uhul. Tô vivo? Não. Ah, e tinha que mamar ele até o final aí. Eu curava e não morria, mano. Velha da puta. Pelo menos eu tava valendo gold. Não, mas matamos ele. Foda-se. Nem tava valendo gold. Melhor ainda. Perdemos arauto nisso, mas não tem problema, mano. Kenzie disse que o LoL perdeu 40% dos jogadores nessa pré-season. O pessoal não tá querendo nem estudar os novos itens. Xipou, discordo, mano. Aonde que tá esse negócio aí de que... Cês concordam com isso aí, galera? 40%? Eu ouso em dizer, mano, que o LoL... Vai entrar... Aliás, o LoL sempre foi hypado, né? Mas eu sinto que o LoL vai hypar em 2021. Que ele nunca hypou antes, tá ligado? Tipo, não que ele nunca hypou antes, mas vai hypar pra caralho, tá ligado? Eu acho que o LoLzinho tá gostoso, velho. Tá num bom caminho. E ouso em dizer que essa Season é uma das melhores que tá tendo aí, mano. Porque, tipo, tudo tá forte, tá ligado? Então não tem desculpinha. Ai, ai, sei lá o quê. Tudo tá forte, mano. Mas é uma das Pre Season que eu mais tô me divertindo jogando LoL, velho. Sem maldade. E aí, galera? Rola um lixezinho aqui, mano? Só pra nós fazer mais rápido? Ai, meu Deus. Tem visão onde eu tô? Ai, ai. Ai, ai, ai. Só queria pegar o Blue. Tô indo embora. Ué, amigão. Se você for ficar de gracinha parado aí, pagando de Ui, ninguém ajuda, ó. Vai, vai, vai tomar o caixote. Ah, roubei a jungle, pelo menos. É, não encosta muito aqui, não. Peraí que eu tenho que ajudar os meninos. Tem o Ward aqui. O Lucian tá vindo. Ai, meu Deus. Se esse cara trocar o Fast X-Tack, eu cancelo. Dá bastante dano nesse rapaz. Chegou minha tropa aí, filhão, ó. Chegou meu segurança aí, beleza? Olha lá. O bonde. O que é isso? Eu quero. Deixa eu ver. É só mandar pra dentro aqui? Certeza? É bom pra quê, velho? Garganta? Dedinha, hein? Delícia, velho. Nossa, olha a bagunça que nós criamos aqui, galera. Mano, Lucianinha acabou de dar uma xicrinha aqui com melzinho. Minha mãe é apicultora, né? Essa é a palavra, né? Agora eu falei certo, né? A apicultora, ela capturou as abelhas, tá ligado? Pra fazer mel. Aí ela lançou um melzinho com limão. Melzinho do pé, mano. Nossa, mas tá a origem, olha. Nossa, eu tô muito bem posicionado. Uma piquezinha boa ali, dá pra lançar nervosa, mano. Será que eu mato só um? Vou matar só um, vai. Não sei se vale a pena, mas vamos chamar no Dark. All in yours. Nice, matamos. Acho que dá pra sair Drake, né, mano? Vamos fazer o face aqui, sem muito segredo. Mano, agora que eu fui ver, eu tô dando um B com 3.600 na bag. Acabou o LOL, tô gigante. Vou fazer um abraço do Mania com a vista. Isso aqui e vamos nessa. Ó, esse ano eu não vou ter férias, né, mano? Eu vou streamar até no Natal e provável que no Ano Novo. Mas assim, isso é um investimento. Não investimento, mas é uma forma de trabalhar full. Peraí que fodeu, velho. Uma forma de trabalhar full, ainda mais nesse ano, que tá sendo um ano muito difícil pra todos, né? E mais pra frente eu pensar em folguinha. Mais pra frente, mais pra frente. Então é stream todo dia, por enquanto, até eu aguentar, né, mano? Obviamente vai chegar um momento que eu não vou aguentar. Obviamente, eu não sou uma máquina, eu não sou um robô. Não tem um script aqui de mim, não, né? Cadê a árvore de Natal aí na cama? Porra, aí é exigir demais. Mas eu vou falar pra vocês que todo Natal, nunca tive árvore de Natal na minha casa. Nem sei lá, da minha avó. Nunca teve de ter uma árvore de Natal. Tem um gorrinho aqui, vai, pra dar uma simbolizada. Chama. Aqui que é a live do Tuê. Só se for o Tuê cabeludo lá. Ué, acabou. O cabelo molhado, né? GG, acabou o jogo aí. Teve aposta esse primeiro jogo? Teve, né? Só que eu acho que pouca gente apostou, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.